Peraí, que cachorrinho é essa? Meninas, meninas Oi Valentina, que cachorrinho é esse? Vocês também não sabem, eu tava aqui a um tromba e achei esse cachorrinho na porta, quero dizer, essa cachorrinha na porta E eu quero saber se essa cachorrinha é de algum de vocês Não tia, não é meu, nem meu Nem não, tia, não é minha cachorrinha Meninas, eu vou comprar agora algumas coisas pra essa cachorrinha Mas antes eu preciso de um nome pra ela, vocês podem me ajudar a escolher um nome? Tia, e se for Julie? Julie, perfeito, vai ser Julie Meninas, já volto, vou lá comprar as coisas pra Julie Prontinho, valente, cheguei aqui no mercado Oi moça, já estou com tudo que eu vou comprar Ah, olá, bom dia Aqui está o dinheiro Muito obrigada, eu volto, sim, tchau moça Prontinho, valente, voltei aqui pra creche chique Meninas, meninas, eu vou colocar a caminha da Julie bem aqui, pode ser? Claro, Valentina, não tem problema não Agora eu vou colocar alguns brinquedinhos aqui em volta, tá bom? Vocês tomem cuidado, hein, quando forem andar Ah é, né? Prontinho, já vou aproveitar pra pentear um pouquinho o pelinho dela Oh, que fofinha, ela está quietinha Vou colocar alguns brinquedinhos aqui Vou colocar aqui em cima também, se ela quiser pegar Meninas, eu vou lá pegar um potinho de ração, tá bom? Ah, tá bom, Valentina Nossa, Valentina, olha esse potinho aqui que eu achei de cachorro Que bonitinho, eu aproveitei e coloquei água e ração pra ela Mas eu vou falar com as meninas, que eu não sabia que tinha esse potinho aqui Meninas, meninas, olha o que eu achei Que estranho, eu não sabia que tinha isso aqui na creche Ah, Valentina, porque eu tenho um cachorro E um dia eu tive que trazer ele aqui pra creche, né? E aí eu comprei esse potinho de ração pra ele E eu acabei esquecendo aqui, mas pode usar sim Ah, muito obrigada, depois eu devolvo, tá? Não, se você quiser, deixa pra ela mesmo Eu já comprei outro pra ele, eu achei que eu tinha perdido Mas que bom que tá aqui, né? É, então eu vou colocar aqui pra ela Vou colocar bem aqui Hum, acho que eu vou levar ela pro segundo andar Crianças, vamos para o segundo andar brincar com a Julie? Vamos! Ai meu Deus, deixa eu pegar aqui a Julie Ai meu Deus, o elevador vai ficar cheio Já tá todo mundo aqui, né? Sim! Então partiu o segundo andar Chegamos! Pode brincar, Julie Venham, crianças Êêê Ai, meu Deus Quanta criança Peraí, gente Pra onde Julie tá indo? Ah, não, Julie, não Crianças, a Julie caiu na piscininha Julie Vem, gente Meu Deus, gente Ai, ai Agora a gente precisa dar um banho na Julie Então vamos dar banho nela? Vamos! Meu Deus, gente Mas veio todo mundo, hein? É, tia, né? É, tia Bom, agora quem quer começar? Eu, 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 eu Pode ser você que tá mais perto da Julie Êêêê Vai lá e pega o champuzinho Tá bom Ah, é esse daqui, né? Sim Aqui, tia Tá, então agora pode passar Êêêê Calma, já tá bom Já tá bom Ai, tá bom, tia Desculpa Deixa eu guardar lá Agora Quem quer colocar aquele sabonete de ratinho Eu, eu, eu É, vai você Você tá mais próxima do sabonete de ratinho E também tá bem pertinho da Julie Êêêêê Deixa eu pegar É meio alto, tia Hum, bem aqui Toma Obrigada, tia Então eu vou passar agora Prontinho Ela vai ficar super cheirosa Ai, é verdade Deixa eu pegar pra você Pronto, tia Isso, crianças Muito bem Agora sou eu Porque agora é a parte de secar ela Tá bom Tá, tia Deixa eu pegar aqui uma toalhinha E vamos secar ela Ela tá toda molhada Bom, pelo menos agora Ela tá bem cheirosinha Valente, se vocês tiverem Algum bichinho de estimação Em casa e eles molharem Vocês precisam secar Muito bem eles Tá bom Senão eles podem pegar Um resfriado E ficarem super doentes Hum, prontinho Já tá toda sequinha Quero dizer Toda sequinha, né Porque é a menina Pronto, gente Eu sequei a Julie Vou colocar ela aqui Com os brinquedos Eu também vou Nossa, mas vocês já sentaram Já tão brincando com a Julie Nossa, vocês são super rápidos Sim, a Julie é super fofa É verdade Ela é super peludinha Olha só que coisa mais fofa Valentes Mas crianças Não vão se apegando muito não Tá bom Porque De uma hora pra outra O dono pode aparecer Essa cachorrinha pode ter fugido De casa também Ah, verdade Mas não fiquem três Por enquanto O dono Ou a dona Ainda não chegaram Então podem continuar A brincar com ela Crianças Agora está na hora da atividade E podem deixar Que a Julie Vai estar com vocês Olha Já está todo mundo aí Sentadinho Que lindos Se vocês perceberem O desenho que vocês fizeram ontem Está aí na mesa E a Julie está olhando aqui vocês Junto com o peseirinho Ah, gente Só pra Julie Não ficar com nenhum brinquedinho aqui Eu vou dar esse daqui Pra ela Tá Tá Pronto Olha só que bonitinha Valentes Tia Que legal Que agora tem uma cachorrinha Aqui na creche É verdade Amanhã Eu vou trazer um lanchinho Pra ela E eu vou trazer um brinquedinho Valentina Oi, oi Pode entrar Ah, ok Valentina Tem uma notícia Que eu acho Que as crianças Não vão gostar muito Hein Ué Qual é a notícia? Encontraram A dona da Julie Ah, não Tia Tia